A alimentação desempenha um papel crucial na nossa saúde cardiovascular, principalmente para quem tem má circulação e trombose. Muitos alimentos podem agravar essas condições, aumentando o risco de complicações sérias por conta de veias entupidas. O vídeo de hoje faz parte de uma série aqui do canal sobre qual o melhor tipo de alimentação para quem tem veias ou artérias entupidas. E hoje nós vamos falar muitos mitos e verdades com relação à dieta dos gladiadores. Será que essa dieta limpa os nossos vasos sanguíneos, melhora a saúde das nossas veias, do nosso coração? Enfim, eu te garanto que você não vai se arrepender de assistir o vídeo de hoje até o final. Tem muita informação de qualidade aqui hoje sobre a dieta dos gladiadores. Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação, trombose, embolia, veias entupidas, você tem que se inscrever no canal. Clicar no gostei e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E se você quer acessar vídeos exclusivos, apoiar os nossos projetos sociais, você pode se tornar um membro assinante categoria diamante por menos de R$ 5,00. E eu quero te lembrar que para a criação de todos os nossos vídeos, eu uso fontes e autores confiáveis que vão estar aqui embaixo na descrição. Mas vamos para o nosso tema de hoje que é a dieta gladiadora. Ela foi inspirada nos antigos gladiadores romanos e tinha uma dieta rica em carboidratos complexos provenientes de grãos integrais, de leguminosas, e era uma dieta pobre em gorduras e proteínas animais. Era uma dieta basicamente relacionada a vegetais. E esse tipo de alimentação promove uma circulação saudável por conta do alto teor de fibras, que ajudam a reduzir os níveis de gordura no sangue, controlam o colesterol e dessa forma mantém as artérias limpas. Além disso, pessoal, a dieta dos gladiadores é rica em antioxidantes, que é frequente em frutas e vegetais e isso combate muitos radicais livres que causam doenças crônicas. E dessa forma a gente pode prevenir danos aos vasos sanguíneos e melhorar a elasticidade das nossas artérias. Esses carboidratos complexos da dieta gladiadora, que é a base desse estilo de vida, fornecem uma energia sustentada que é essencial para o funcionamento eficiente do nosso coração. Muitos alimentos como a cevada, a aveia, lentilhas, feijões, eles não só trazem energia limpa para o nosso corpo, mas eles também são ricos em fibras solúveis. Essas fibras desempenham um papel crucial para sequestrar as gorduras e as impurezas no nosso sangue e isso ajuda a reduzir níveis de LDL, que é o mau colesterol, uma vez que esse colesterol se liga no intestino a essas fibras e acaba saindo pelo nosso corpo, não sobrecarregando assim o nosso organismo de gorduras ruins. E esses níveis mais baixos de colesterol LDL diminuem o risco de formar placas nas nossas artérias, facilitam então, já que os nossos vasos sanguíneos estão limpos e desobstruídos, um fluxo sanguíneo livre e adequado, diminuindo, claro, a probabilidade de eventos trombóticos. E além dessas fibras, a dieta dos gladiadores é rica em antioxidantes por conta da abundância desses nutrientes e frutas e vegetais frescos. Os antioxidantes, além das vitaminas C e vitamina E, flavonoides, carotenoides, todos esses nutrientes combatem radicais livres que são moléculas instáveis que vão causar danos oxidativos nas nossas células. Muitas doenças crônicas, como AVC, infarto, artérias entupidas na perna, são causadas pela inflamação crônica. E manter os nossos vasos sanguíneos livres desses radicais livres que causam a inflamação crônica, dessa forma, os antioxidantes ajudam a prevenir doenças cardiovasculares e prevenir o endurecimento das nossas artérias. E com artérias livres, flexíveis, a gente tem uma circulação sanguínea mais eficiente. Esses grãos integrais, leguminosas, oleaginosas, são excelentes fontes de magnésio e potássio, além de muitos minerais vitais para a saúde do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos. O magnésio participa de mais de 300 reações químicas no nosso corpo, ele ajuda a relaxar os nossos vasos sanguíneos, chegando mais oxigênio e nutriente para as nossas células, além de controlar a nossa pressão arterial. E o potássio, por sua vez, equilibra o sódio do nosso corpo, o excesso de sódio, o que contribui para melhorar ainda mais o nosso perfil cardíaco, controlar a nossa pressão arterial, previne também a retenção de líquidos no nosso corpo, que pode colocar uma sobrecarga a mais nas nossas veias. O outro benefício significativo da dieta dos gladiadores, além de tudo isso que eu falei, a capacidade de a gente ter uma perda ou até mesmo uma manutenção de um peso saudável. A dieta dos gladiadores, por ser um pouco mais restritiva, ela acaba reduzindo o peso e esse excesso de peso é um fator de risco importante. Para quem tem massa, circulação e trombose, pessoas pesadas, obesas, elas colocam uma pressão extra sobre as veias, sobre o coração, sobre os vasos sanguíneos. Ingerir então esses carboidratos complexos, alimentos ricos em fibras, em antioxidantes, em vitaminas naturais como magnésio, vitamina C, vitamina E, potássio, dá uma sensação de saciedade, ajuda a controlar o apetite, previne o ganho de peso. Tudo isso torna a dieta gladiadora uma dieta que enfatiza não só uma melhor saúde, mas a ingestão de alimentos naturais. É livre de conservantes, de alimentos processados, cheios de aditivos químicos. Alimentos, por exemplo, como a beterraba e o espinafre, são conhecidíssimos para a nossa saúde vascular. A beterraba tem muitos nitratos que são convertidos em óxido nítrico no nosso corpo, que é uma molécula que dilata os vasos sanguíneos e melhora a nossa circulação, além de controlar a nossa pressão. Essa vasodilatação é muito benéfica para prevenir a formação de coágulos no nosso sangue, já que facilita o movimento, a fluidez do sangue pelos nossos vasos sanguíneos. E isso, claro, diminui a chance de formar trombos dentro das nossas veias, até mesmo a embolia. Além disso, pessoal, a dieta gladiadora exclui alimentos processados e ricos em gorduras trans e gorduras saturadas, que são um completo veneno para a nossa circulação. Essas gorduras são conhecidas por contribuir para a inflamação, para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, entupir os nossos vasos sanguíneos. E, claro, os gladiadores naquela época não tinham alimentos processados, não é verdade? Por isso que quando a gente foca em alimentos integrais e naturais da dieta dos gladiadores, minimiza a ingestão de substâncias nocivas, de aditivos químicos conservantes, que vão comprometer a nossa circulação. E, claro, se você quer se aprofundar mais em pesquisas, quer saber um pouco mais de detalhes disso que eu falei por aqui, na descrição desse vídeo eu preciso te lembrar que tem vários artigos científicos com muitos detalhes importantes para você que quer ir além. Além desses artigos e dessas citações, você vai encontrar um suplemento poderoso contra veias entupidas, que é a combinação da vitamina D3 com a vitamina K2-MK7, que eu uso e recomendo. A D3 é importante para colocar o cálcio nos nossos ossos e não calcificar e endurecer as nossas artérias, enquanto a K2-MK7 é fundamental para a nossa coagulação sanguínea. E, juntos, essas vitaminas são indispensáveis se você quer ter uma boa coagulação, uma boa circulação de sangue. Então vai na descrição e conhece um pouco desse suplemento que eu uso e recomendo. Voltando para o nosso tema, na década de 1990, muitos arqueólogos descobriram um cemitério de gladiadores em Éfeso. Hoje, na Turquia, na época, Éfeso fazia parte do Império Romano. Essas escavações em Éfeso, uma antiga cidade que foi dominada pelos romanos, onde na cultura local existiam os gladiadores, acabou revelando que os gladiadores, esses lutadores, se alimentavam predominantemente de uma dieta vegetariana com cevada e legumes. E essas descobertas foram baseadas na análise dos seus ossos, que mostraram um altíssimo consumo de vegetais, o que tornava os ossos muito resistentes. Muitos documentos antigos, como os escritos de Galeno, um famoso médico romano, mencionaram o que esses gladiadores comiam, qual dieta eles seguiam, e era uma dieta específica para garantir força e resistência nos combates, destacando que esses alimentos ricos em carboidratos complexos, fibras de alta qualidade, traziam muito mais resistência e saúde para esses combatentes. O Dr. Andrew Curry, arqueólogo e pesquisador, afirmou que a análise isotópica desses ossos de gladiadores mostrou uma clara predominância de alimentos vegetais. E isso revelou que, ao contrário da imagem popular de consumo excessivo de carne, os gladiadores que não tinham acesso tão fácil a um alimento, a uma dieta carnívora, que essa dieta dos gladiadores promovia mais resistência e saúde a longo prazo. Embora essas escavações tenham se intensificado nos anos de 1990, foi somente em 2004, com a publicação em massa desses estudos relacionados à dieta dos gladiadores, que acabou popularizando esse estilo de vida e a gente conhecer um pouco mais dessa dieta. Esse marco foi crucial para a gente entender como que a alimentação impacta a performance, a longevidade desses gladiadores. Em alguns lugares, esses combatentes eram chamados de rordeariu, ou comedores de cevada, devido ao alto consumo desse grão na sua vida diária. A cevada é rica em fibras e nutrientes essenciais que podem, sim, promover uma melhor saúde cardiovascular. Após os combates, os gladiadores bebiam uma mistura de vinagre com água, que era conhecida como posca, e acreditava-se que essa bebida, junto com alto índice de consumo de cevada e de grãos, ajudava na recuperação e na hidratação após um longo combate por sua vida, além de ser uma fonte de minerais importantes. Se a gente pegar as estatísticas, não só da população, quanto da dieta dos gladiadores, 30% da população mundial sofre de algum tipo de má circulação. Dietas ricas em fibras, antioxidantes e carboidratos complexos, como a dieta dos gladiadores, reduz significativamente esse problema. Muitos estudos mostraram que dietas dos gladiadores, como ricas em fibras e outros vegetais, reduzem o LDL em até 10%. E isso é crucial para ter um coração saudável, veias fortes, e prevenir, claro, a trombose. Algumas pesquisas focaram também com relação ao índice global de doenças cardiovasculares. Existem pesquisas que mostram que a dieta dos gladiadores reduzem até 20% doenças cardíacas por melhorar a elasticidade das artérias e prevenir a formação de placas de colesterol e até mesmo de quadros. Alguns dados mostram que pessoas que consomem de 3 ou mais porções de grãos integrais diariamente têm 30% menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares, em comparação àquelas pessoas que não adotam esse estilo de vida. Dietas ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais, como a dieta dos gladiadores, podem reduzir os níveis dos marcadores de inflamação sistêmica em até 40%, o que mostra que de fato elas protegem os nossos vasos sanguíneos. E melhoram, claro, a nossa circulação. A dieta gladiadora, por conta do seu foco em carboidratos complexos, em fibras e em antioxidantes, é uma abordagem saudável, natural e eficaz para que a gente tenha veias fortes. Tem uma saúde boa, mas eu quero te lembrar que os gladiadores também eram expostos a um estilo de vida ativo. Eles não ficavam na frente de uma televisão, de um computador, mexendo no celular o dia todo. Então, sim, a dieta é boa para prevenir massa circulação e trombose, mas aliada a um estilo de vida ativo. E com uma base histórica rica, muitas evidências científicas que apoiam tudo isso que eu falei, Essa dieta não só fortalece os nossos vasos sanguíneos, mas também aumenta a longevidade e a saúde ao longo prazo. Mas é muito importante lembrar que isso deve ser aliado a um estilo de vida ativo, prática de atividades físicas. Afinal, como eu te falei agora há pouco, os gladiadores não tinham videogame, computador, celular, televisão, rádio, tablet, nada disso. Eles não ficavam no sofá vendo televisão vendo a hora a passar. Eles não tinham nada disso e eles eram ativos, não é verdade? A dieta gladiadora, então, por conta da sua ênfase em produtos naturais e vegetais, minerais, antioxidantes e uma boa hidratação, é uma abordagem nutricional equilibrada e eficaz para que você tenha uma saúde circulatória melhor. Principalmente se você aliar um estilo de vida saudável e ativo. Ela pode, sim, aumentar a sua longevidade, qualidade de vida, livre de doença. Ela reduz níveis de colesterol, de radicais livres que são deletérios, combate esses radicais livres, melhora a elasticidade dos nossos vasos sanguíneos. Então, essa dieta pode ser, sim, uma ferramenta valiosa para prevenir doenças relacionadas à má circulação, à trombose e à embolia. A dieta dos gladiadores ajuda a manter um coração forte e saudável, principalmente ajudando a que a gente tenha uma circulação otimizada. E se no vídeo de hoje eu conseguir trazer muita informação de qualidade para você, melhor até do que uma consulta médica que você já teve por aí, já pagou e não foi tão bem atendido, eu te convido a contribuir para os nossos projetos sociais aqui no nosso canal. Nós apoiamos muitas pessoas que precisam de curativos para feridas por má circulação, pessoas aguardando cirurgias para veias entupidas. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornando um membro assinante. Por menos de R$5, você se torna um assinante, acessa conteúdos exclusivos e apoia o crescimento do nosso canal e os nossos projetos sociais. Mas se você quer fazer isso de forma pontual, vai ter um botão aqui embaixo chamado Valeu Demais ou uma chave Pix na descrição desse vídeo. Antes de ir embora, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. O seu nome, de qual cidade você fala, qual dieta você faz, se você é carnívoro, vegano, você já fez a dieta dos gladiadores, você já fez low carb, paleo, dieta da lua, conta pra mim, cetogênica, dieta quieto, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de qual cidade você fala. Quero saber o que passei do outro lado da tela para trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante para você. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. Sem saúde a gente não aproveita a vida com quem nós amamos, sem saúde a gente não consegue o nosso trabalho, o nosso sustento, então a saúde é o nosso bem mais precioso. Se cuide, se proteja, se previne, é pra isso que nós estamos aqui, pra te ajudar a combater a má circulação e a trombose da forma certa, pra te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!